Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da rotina de um dia de neve aqui nos Estados Unidos. Eu vou começar esse vídeo de trás para frente. Eu estou encerrando o meu dia aqui nesse lugar onde eu vim trazer o Armani para poder brincar na neve. Mas eu quero mostrar um pouquinho do que aconteceu durante o meu dia, que foi desde quando eu saí de casa para poder ir trabalhar e quando eu voltei para casa. Então eu quero que vocês vejam como é dirigir no escuro de madrugada e como é voltar para casa depois de um dia de neve. E aqui depois eu vou mostrar para vocês o Armani brincando um pouquinho. Espero que vocês gostem de saber um pouquinho desta rotina. Agora são cinco e meia da manhã e nevou a noite inteira, mas não nevou muito. A gente imaginou até que fosse ser mais, mas ainda não vai parar, porque vai continuar até as sete horas da noite. Só que agora eu estou vendo que as ruas já estão limpas, mas mesmo assim é perigoso dirigir, porque vira aquela camada de gelo, mas os caminhões estão na rua ainda continuando a limpar. Ali na frente mesmo tem um limpando, olha. E aqui a gente vai dirigindo com bastante cuidado, por enquanto a visibilidade não está muito ruim, porque agora está nevando aquela neve mais molhada, que é meio com chuva. Então não atrapalha muito para a gente poder ver. Mas por enquanto está tudo ok. E esse trecho aqui já está bem mais difícil para dirigir, porque a neve está bem molhada, então o carro escorrega muito. E se não for carro 4x4 é muito difícil, porque o carro fica só dançando. Está bem complicado esse pedacinho aqui. Eu estou dirigindo muito devagar. Aquele carro ali da frente também já vai bem devagarzinho. Mas o carro fica dando umas balançadas de um lado para o outro, então tem que ter muito cuidado. Tem que ser muito prudente num dia de neve. Principalmente quando ainda está escuro, como agora. Olha só, aqui já está bem derretido. Aí isso que fica perigoso, porque depois que derrete, no que a temperatura abaixa, aí vira gelo, então fica aquela coisa escorregando. Ali na frente está o caminhão jogando a água para o lado, a neve derretida para o lado. E depois isso tudo vai congelar e vai virar pedra de gelo, dependendo da situação da temperatura. Se as temperaturas caírem, aí fica aquela pedra de gelo. Por isso que tem que jogar sal para poder derretir e na hora que os motoristas passarem, a pista está limpinha para eles. Agora eu estou voltando para casa. O bom é que dá para poder enxergar. A BR aqui está toda cheia de neve, mas já foi limpa várias vezes. E a visibilidade ainda está boa. Mas eu já tive que parar duas vezes para limpar o meu limpador de para-brisa. Porque no que cai a neve, e a gente liga assim o limpador, a neve congela nele. Então, ao invés de limpar o para-brisa, fica sujo. Eu até vou tentar mais uma vez aqui para ver. Ao invés de dar uma boa visibilidade, começa a embaçar muito. Então a gente não enxerga direito. Porque congela e atrapalha muito. Então daqui a pouco eu vou ter que parar de novo para poder limpar o meu limpador de para-brisa. Agora já está bem embaçado, está vendo? Não estou conseguindo enxergar quase nada. Então eu vou ter que parar para poder limpar o meu limpador de para-brisa. Porque tem gelo congelado nele. Então ao invés de quando o limpador tenta limpar o meu para-brisa, ao invés de limpar, suja ainda mais. Então agora aqui eu vou ter que colocar meu pisca-alerta e tentar parar para poder limpar. Logo aqui na frente tem um trator limpando. Então está jogando a neve da pista para a lateral, está vendo? Então é assim, quando não são os tratores, são os caminhões que passam fazendo esse serviço. Lá na frente eu estou vendo que tem um caminhão também. Então o trajeto inteiro a gente encontra com esses caminhões limpando a pista. Tirando a neve, jogando areia e jogando sal. Para que a neve não fique empedrada. Aqui eu dei uma parada, gente, perto da minha casa, onde tem uma fazenda. Só para mostrar para vocês a paisagem e como que está. Tudo branquinho e coberto de neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, do outro lado, a paisagem está assim, desse jeito. Ali algumas plantas, estão assim meio que soterradas. Tá vendo? Então, tá tudo assim, desse jeito. Lá, tá a estrada por onde eu passei, tá limpa, mas aqui, onde eu tô agora, tá bem sujinho. Na verdade, fica muito bonito, mas que realmente é chato, é. Pra poder, né, lidar com limpar a neve, dirigir na neve, é muito chato. Mas a paisagem em si realmente é maravilhosa. Aí, essa aqui, ó, quando a gente entra no carro, essa é a situação dos pés, olha. Tudo sujo. Aí, a gente tem que bater o pé pra poder limpar um pouco da neve. Tô com botinha pra neve. E aí, a gente pega a estrada de novo. Então, continuando aqui nessa estrada. Eu vou mais devagar, porque aqui não foi limpo, porque não passa muito carro. Mas como eu queria passar aqui pra mostrar pra vocês, eu achei que ficaria interessante. Tem até um cara ali limpando a neve da casa dele. Vou tentar filmar pra vocês verem. Tá vendo a máquina aqui, ó? Ele tava lá limpando. Então, aqui tem muito pouco carro passando. Aliás, só eu. Ninguém mais. Porque as pessoas ficam quietas dentro de casa. Mas como eu tive que trabalhar, então eu tenho que voltar, tenho que enfrentar isso. Agora eu tô chegando aqui em casa sã e salva. Graças a Deus. Coisa boa. Olha só a situação do canteiro que fica na frente da minha casa, gente. As minhas plantinhas todas soterradas. Mas elas não morrem, não. Na primavera, elas trocam as folhas e vivem novamente. Mas fica triste, né? Essa paisagem. E aqui tem que ter esses sticks, que são esses palitinhos, tá vendo? Pra poder marcar os canteiros. Porque senão, quando o carro passa pra poder limpar a neve, pode ser que ele entre no canteiro e quebre os canteiros. Então, por isso que tem que ter esses pauzinhos aqui, ó. pra marcar o espaço. E aqui, olha só o chão. A porta da casa, como é que fica? Tá vendo os tapetes? Tem que ser esse tipo de tapete, porque é o único que aguenta, que retém um pouco da sujeira, pra não entrar pra dentro de casa. Mas aqui, olha, até o friso da porta fica sujo de neve. Quando a gente abre, entra tudo. Então, quando a gente bate o pé, o sujo fica lá no chão, tá vendo? Por isso que tem que ser esse tipo de tapete. Não é bonito, mas nessa época é o único que aguenta. Olha só, gente, aqui é um campo enorme onde a gente traça os bichinhos, os cachorrinhos, pra poder brincar. E tá realmente coberto. Eu queria dar uma caminhada, entrar ali no meio das árvores, pra gente ver o que que tem por lá. Se a gente encontra algum bichinho nativo, mas tá fazendo tanto frio que eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu consegui ver uma coruja voando e pousando ali no galho daquela árvore. A imagem talvez não fique muito boa, porque eu tô pisando aqui, o meu pé tá ficando grudado. Mas eu quero chegar um pouquinho ali perto pra gente poder ver essa coruja. Vamos ver. Olha ali, gente, é uma coruja mesmo. Um frio desse e ela aqui, no galho desta árvore. Ai, tomara que ela fique quietinha. Ups! Vamos ver se eu consigo chegar mais perto. Vou parar pra poder pegar melhor. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Ups! A imagem não vai ficar muito boa, não? Porque realmente eu tô tropeçando aqui. Mas olha, gente, tá ali, ó. Ah, que linda! Deixa eu ver. Olha que coisa linda! Uau! Que sorte, hein? Consegui filmar essa coruja. Que coisa bela! Vamos ver. Tentar chegar aqui debaixo da árvore. Tomara que ela não voe. Minha mão tá congelada, gente, que eu tô sem luvas. Tive que tirar pra poder mexer aqui na câmera do telefone. Olha. Ah, que linda! Olha, ela é bem grande, gente. É uma coruja bem grande. Uau! Olha lá! Que gracinha! Cadê? Perdi! Aqui, achei. Gente, eu já soltei. Eu já tentei soltar o Armani pra poder brincar. Mas ele é muito pequenininho. Então, ele tá encostando a barriguinha na neve. Ele não tá gostando de brincar. Acho que tá muito frio. Vai lá, Armani. Vem caminhar, vem. Corre, Armani! Corre, Armani! Corre, filho! Corre, filho! Corre! Tá difícil? Tá difícil, meu amor? Tá difícil? A barriguinha tá gelada? Vem cá, mamãe, vem. Vem cá. Ô, pecado, gente. Ele é muito baixinho, então. Ele tá ficando muito geladinho, tadinho. Vem cá, meu amor. Mamãe limpar a barriguinha. Vem. Vem. Tô com dó, tadinho. Tá muito... Tem muita neve pra ele. Agora, o que eu queria fazer mesmo, é um boneco de neve aqui, ó. Porque a neve tá bem soltinha, olha. Então, tá ótima pra poder fazer o bonequinho de neve. Aí, eu acho que eu vou desistir de fazer o boneco de neve. Tá muito frio, eu não tô aguentando. Isso eu vou deixar pra uma outra vez, gente. Tá frio demais. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa rotina de um dia de muito frio e de muita neve. Hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.